Salve, salve estudante! Eu tenho um recado importante para você, fica aqui nesse vídeo até o final porque é uma grande novidade e eu tenho certeza que isso vai impactar de forma profunda você que gosta de acompanhar o nosso conteúdo aqui no GeoBrasil. Bom, o recado é o seguinte, esse é um vídeo importante porque ele é o primeiro vídeo da nossa sequência dentro dessa playlist chamada Educação Política. Isso mesmo, a partir de agora aqui dentro do GeoBrasil você vai ter acesso a uma playlist chamada Educação Política e o grande objetivo dessa playlist é conseguir te fornecer um conteúdo embasado e denso sobre alguns conceitos importantes da política para você, dentro de um debate político respeitoso, sempre conseguir usar alguns termos de forma correta. Por exemplo, vai, comunista, socialista. Você sabe realmente a diferença entre o que é ser socialista e o que é ser comunista? Você sabe o que significa ditadura? Aliás, você sabe a diferença embasada entre uma ditadura e uma democracia? Você sabe o que faz um prefeito, um senador, um deputado federal, estadual? Sabe mesmo? Qual a diferença, por exemplo, entre a esquerda e a direita? Você sabe o que é ser uma pessoa de centro e uma extrema esquerda, uma extrema direita, um social-democrata? Uma tirania, uma ditadura, um anarquista? São esses conceitos que no decorrer aí do nosso dia a dia, muitas pessoas terminam empregando de forma errônea. Só para você ter uma ideia, de repente, aqui nos comentários, só em estar propondo essa temática de forma gratuita, uma educação política aqui no YouTube de forma gratuita, alguém provavelmente já vai estar falando que eu sou petista ou bolsonarista ou esquerdista, sem vergonha, doutrinador e assim por diante. Infelizmente, muitas pessoas têm um simples desejo de querer te rotular. Elas querem saber a sua opinião, a sua posição política, não para o debate, não para a construção de ideias em cima das diferenças, porque é muito válido isso. Elas querem te rotular. Eu entendo que nesse momento de polarização no nosso país, há uma grande dificuldade de respeitar a opinião do outro. E saiba que eu, enquanto filho de professora, irmão de professora, eu cresci dentro da escola, dentro do ambiente educativo, saiba que um dos valores inegociáveis que eu tenho é o respeito. E a gente pode discordar, aliás, é até muito bom a gente discordar, porque a partir da tua opinião contrária, é assim que você consegue abrir novos caminhos e horizontes, para eu conseguir ter mais riqueza de informações para construir a minha opinião. O meu objetivo aqui é te dar o embasamento. Eu me comprometo com a imparcialidade. Só que, logicamente, não sejamos inocentes. Gente, ser 100% imparcial, eu não vou falar que é impossível, mas é improvável. Eu tenho uma história de vida. Eu venho de um ambiente onde a educação, ela foi o meu eixo norteador do meu comportamento. Então, eu vou sempre valorizar o respeito e eu vou tentar, ao máximo, como eu faço dentro e fora da sala de aula, trazer conteúdo, fato, para você construir a sua opinião. Eu quero, de verdade, te ajudar para você conseguir utilizar esses termos de forma correta. Então, eu estou pouco interessado, se você é de esquerda, direita, centro, eu estou interessado no teu respeito. E aqui é um ambiente de respeito. Vamos respeitar e, acima de tudo, respeitar a democracia. Esse é o meu comprometimento com você. Então, nesse vídeo, eu vou te pedir uma grande colaboração. Deixa aqui no comentário. Abre o teu coração, tá? Tenha humildade pedagógica. E escreve aqui o que ainda não é claro para você. Qual conceito ainda gera uma grande confusão para você? Que mesmo entrando ali no Google, pesquisando e lendo, ainda não está muito claro para você. Qual conceito você gostaria de conhecer melhor a partir da minha análise do GeoBrasil? Porque se você está aqui, você confia no meu trabalho. E eu te agradeço muito por isso. Agora, coloca aqui, vai. Você quer que eu grave conteúdo te explicando com detalhe desse nosso jeito aqui, com o nosso DNA, o DNA do GeoBrasil, de que forma? Aliás, qual conteúdo, né? Aí, Rodrigo, eu quero que você explique o que é o comunismo. Ah, Rodrigo, anarquista. Ah, Rodrigo, o que é a Constituição Federal? Rodrigo, explica o quê? Deixa aqui o seu comentário. Ele é importante demais. Está inaugurada a nossa playlist sobre educação política. Pegue esse link aqui e vai compartilhando com os seus amigos. E eu tenho certeza que a partir dessa playlist, você vai ter um embasamento para debater na sua família, na sua escola, no seu trabalho, no seu grupo de amigos, enfim. Eu quero te ajudar a usar o termo de forma correta, te ajudar a desenvolver essa educação política, porque nós precisamos estar, enquanto cidadão, mais ativo e cobrando dos nossos representantes, porque nós estamos em uma democracia representativa. Então, nós escolhemos pessoas para representar cada um de nós. Tá bom? Fica o espaço aberto aqui para você e, logicamente, curte aqui o nosso trabalho. É importante demais. Mais razão, menos emoção, mais lucidez, mais diálogo. A discordância é sempre bem-vinda. Mas, por favor, tenha respeito. Sabe qual é uma grande dificuldade? Aliás, um grande erro nosso é querer pegar o nosso óculos da vida e o colocar no outro. E querer fazer com que o outro enxergue as nossas verdades. São as suas verdades. Eu não fui criado juntamente com você. A minha história de vida é outra. Aliás, se eu fosse o teu gêmeo, criado na mesma casa, mesmo pai, mesma mãe ali na criação, mesma alimentação, mesma escola, tudo igual, ainda assim nós seríamos diferentes. Então, vamos respeitar a opinião do outro e debater de forma embasada. Esse é o meu convite para você. Eu fico por aqui. Forte abraço e vamos!